E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que 100% Porque hoje eu estou aqui com o Joyville, acabou de lançar E a gente vai conhecer agora definitivamente como é que esse jogo aqui que tem forte inspiração em Pop Playtime Desde o seu anúncio do seu trailer aí que eu fiquei bastante interessado em trazer o jogo pro canal Só que já avisava que ia ser lançado agora em agosto, então eu aguardei Eu não achei que tinha tanta informação assim para poder trazer Então cá estamos nós para conferir agora a gameplay desse jogo Se você gosta de jogos desse tipo, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada que a gente faz por aqui Porque sempre que tem alguma novidade relacionada a esses jogos, eu sempre estou trazendo Galera, infelizmente o jogo está todo em inglês, não tem nem legendas em português E nem legendas em inglês vai ser um pouco difícil aqui de passar a questão da história Mas vamos conhecer no primeiro jogo a sua gameplay e tal A gente vai pensando na história depois de jogar né Depois de a gente jogar, a gente vai analisar melhor Provavelmente esse joguinho aqui vai ser um joguinho interessante Elevadores não estão funcionando, eu simplesmente fiz jogada aqui no local, não entendi foi nada Tipo, evil, tá, o ruim Cuidado Ok Elevadores não funcionam, local totalmente abandonado Joinville, tem um jornal aqui Harrison, Vanderbilt O fundador de Joinville Beleza Joinville é um acampamento infantil, viu pessoal Infantil para jovens dinâmicos Nada aqui, opa, tem uma sala de segurança aqui Segurança, ok Nossa, bota segurança nisso hein Trava ali da porta, 10 de 10 Olha o ruim aqui ó Esse, esse daqui mesmo Olha esse cara Tá um, tá sujo de ketchup ali no chão Beleza Joinville As câmeras Eu tenho quase certeza que essas câmeras estão estáticas Estão paradas Tá, aqui foi onde eu comecei Olha aqui o Skibidi Olha o cameraman aqui ó Olha aí Cara, que mecânica da hora de agarrar os objetos Eita A gente pode... Ah, caraca velho Você pode agarrar qualquer coisa Que legal Já gostei Opa Apareceu uma informação ali Caraca Olha, tem um negócio aqui nela Cara, adorei a mecânica de agarrar objetos 10 de 10 Já ganhou meu respeito O que que é isso? Não entendi Não fez barulho, não fez nada Deixa eu acompanhar essa afiação Não faço ideia Vamos na outra sala Depois a gente vê se isso ali influencia alguma coisa Apertei a para interagir Temos uma câmera no chão Ah, filmezinho Vamos ver isso aí Ok Ok Eu não sei o que está acontecendo aqui Mas algo está terrível Todo mundo Todos os filhos E os outros funcionários Eles vantaram Sem um traço Eu sou o... Eu sou o único que está E eu não entendo porquê Eu sou o único que está acontecendo aqui Passou um bicho ali. Tem uma sombra lá fora. Está lá, em algum lugar, rogando em Joiville, procurando. O que quer? Por que isso está acontecendo? Preciso de ajuda. Preciso de alguém, qualquer um que possa explicar isso. Se você está assistindo isso, por favor, envia ajuda. Se alguém estiver assistindo isso, eu preciso de ajuda. Eu não sei quanto tempo eu posso... E foi de americanas. Seguinte, eu não fiquei comentando durante a cena, porque vocês podem ativar as legendas do YouTube. Como está em inglês, vocês podem colocar o YouTube aí para legendar para vocês. Aí fica melhor de entender, tá? Como está sem legendas aqui, cara, vai ser bem difícil eu explicar tudo para vocês, porque meu inglês não é 10 de 10 assim não, tá? É uns 5,5, 7,7, por aí vai. Eu entendi que o cara precisava de ajuda, tinha que arrumar um meio de sair desse local. E se por acaso alguém visse, olhasse, achasse essa fita aqui, ajudasse ele. A gente encontrou também a marca de ketchup aqui na mesa. Pegou aqui o escovão, vamos dar uma passada aqui, ó. Não limpa não, porque está sem a parte de baixo, né? Fica difícil assim. Ok, vamos lá. Epa! Faltou energia. Na hora que eu vou chegando no local, de jeito nenhum. Eu não tenho lanterna. Ah, tá. A energia está fraca. Carrinhos, temos uma portinha ali, cara, eu não estou enxergando. Não dá para enxergar nada. Segure. Tá, a gente aprendeu isso aqui antes de você ensinar. Ok, ok. Vira a caixinha da frente, tem algum risco aqui na parede, não sei o que é. Não dá para identificar o que é. Essa porta abre. Essa porta, não tenho certeza. Beleza. A porta não abre. Provavelmente nosso segredo deve estar nessa sala aqui. Será que é isso aqui? Abre. Será? Ainda não é, hein? Cara, pior que está faltando energia nesse local. Nossa, essas caixas aqui estão me atrapalhando. Cara, essa luz ali piscando, mano, ela está atrapalhando. Porque se eu tiver que encontrar uma chave aqui, vai dar trabalho. Bom, cara, eu acredito que a chave deve estar na área do segurança. Né? Deixa eu ver essas gavetas aqui para ver se elas abrem. Ah! Obrigado! Isso! Nunca foi triste. Abre aí, irmão. Isso! Boa! Boa demais! O que é que tem aqui? Não tem nada, cara. O que é isso? Cara, isso aqui me lembra... Qual era o jogo que tinha uns puzzles desse jeito? Meu Deus do céu! Qual é o jogo, pessoal, que tem uma parada assim? Como é que eu sei qual é cada um aqui? É a Muggles, né? Esse aqui está sus. Mas como é que eu sei quando é que eu vou ligar? Não tem nenhuma informação sobre cor. Será que eu tenho que ligar em linha reta? Um. Dois. Aí você volta lá. Ah! Não. Ah! Eu acho que eu ia entender. Eu acho que eu ia entender. Eu acho que eu ia entender. Sabe o que é? Os carrinhos. Cada carrinho tem uma numeração. Por exemplo, o vermelho é o dois. O amarelo é o três. O vermelho é o dois. Ah! Eu sou muito bom nesse jogo. Pelo amor de Deus. O vermelho é o dois. O amarelo é o três. Vamos lá. O verde é o um. E o azul é o cinco. O azul é o cinco. E o verde é o um. Falta o branco e o roxo ali. O roxo é o quatro. Pronto. Aí a gente já imagina, né? O roxo é o quatro. E o branco é o seis. Vai dar um fogo aí agora. Certeza que vai. Vamos lá agora. Eu acho que isso é para ligar o elevador, né? Nossa, agora que eu estou entendendo um desenho ali. É um... O bicho segurando. Cadê o bicho que estava aqui? O bicho não está mais aqui não. O bicho não está mais aqui não. Ai, que beleza. Ei! Esse negócio dando foguinho aí é que nem para playtime, cara. Lá onde você liga a energia lá do... Do capítulo um. Você está doido. Obrigado. Ah, está aí. Cadê? Ah, fecha só. Cara, esse jogo está custando 32 reais. O mesmo valor do Garden of Bambam 4. Ah, eu esqueci de falar esse detalhe muito importante aí para vocês. É 32 reais. Está custando. Não tem legendas. Está dando... Nossa! Que porta sus. Eu não sei se o jogo é completo. Tipo, eu não sei se o jogo vai dar muitas horas de duração. Eu não sei não. Não sei nada sobre o jogo, cara. Ah, eu estou ligado. É o ursinho. A gente vai ter que procurar um ursinho aí que vai ser o nosso parceiro aí. É tipo uma ferramenta que a gente vai usar. Nada funciona aqui, mano. Oi. Escuta um barulho. Ah, o barulho sou eu. Esse aqui é o urso. Outra fita. Ahem. Um... Hi, there. Ah... Se alguém está assistindo isso, por favor, escuta-se bem. Meu nome é Ethan Jenkins. E eu trabalho na Joyville. Algo terrível aconteceu. E eu não tenho muito tempo para explicar. Mas tem algo importante que você precisa saber sobre esse teddy bear. Esse teddy bear... Esse teddy bear... Não é um alimento ordinário. Ele tem um espelho especial dentro dele. Um espelho que pode fazer incríveis coisas. É... É uma história longa. Eu não posso risco revelá-lo na câmera, porque... Eu não sei quem vai encontrar, mas... Eu posso te dizer tanto. Ele abriu as portas. Ele tem um objetivo além disso. Mas eu não posso entrar no detalhe agora. Nossa, um bicho apareceu na minha mão. Ok. Ele não é um ursinho qualquer. Um ursinho especial. Esse ursinho teddy aqui. O nome do cara era Ethan. Se eu não me engano, é Ethan. É o mesmo cara do Resident Evil. Resident Evil Village. É o mesmo. Tá? Resident Evil 7 também. É o mesmo protagonista lá. Ah... Esse... Ele tem um plano, só que não tem tempo para explicar o plano agora. E esse ursinho aqui é... Ele é incrível. É sensacional. Ele tem algo muito especial, mas não tem tempo para explicar. E ele vai ser utilizado para poder abrir portas. É... 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 Foi isso que eu entendi ali. Tomara que eu não tenha... Entendido... Deixado nada passar assim de muito mais importante. Tá. A gente tá com o ursinho... Essa porta não abre, né? Foi a única que eu não ouvi. Chega aqui. Interagem e escaneia aí, ó. Gasta... Gasta 10% de bateria. É sério que eu vou ter que entrar aí na boca do bicho? É, você não acha que eu vou entrar de uma vez aí não, né? Você só tá de brincadeira, né? Ai, meu Deus. Lá vai. Que legal. Nossa, que bonito, cara. Bem-vindo ao Joyville. Meu nome é Harrison Vanderbilt. atheist At Joyville We believe that childhood should be filled with laughter, exploration and unforgettable memories And we've crafted an experience like no other Tailored specifically to ignite the spark of joy in every child's heart In Joyville, we believe in the power of imagination And the pure delight that toys can bring to children's lives That's why we've curated toys that will transport your little ones Into a realm of limitless wonder and joy So whether you're a parent seeking a transformative summer experience for your child Or a guardian searching for a safe and engaging environment Look no further than Joyville Join us in creating memories that will last a lifetime Come and discover the unparalleled joy that awaits in our marvelous children's house Bicha, eita, nossa, apareceu o Sonic.exe ali, cara Cara, o jogo Tá incrível Muito, muito bonito, cara Esse aqui é o calendário, 30 dias aí Bubble, não sei o quê Puzzle, planeta dos puzzles Nossa, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui, cara Tem muitas regras aqui pra ler, que eu não vou ler isso agora, não Temos uns bilhetes aqui com os tickets Pra interagir, pra poder brincar com alguma coisa As gavetas não abrem mais, então não tem nada pra deixar pra trás Ok Que várias mensagens... Ethan, eu não falei pra vocês O nome do cara é Ethan, o dono do ursinho que a gente está usando Eu não consigo pegar nada Ele tem muita mensagem, cara Esse jogo deve ter muita lore, muita historinha pra gente estar fazendo teorias aí Enfim Opa Isso me lembra Five Nights and Freddy's Security Breach? They carry Ai, que... Que legal Oxente, é que o bicho tava ali? Pra que que eu vou subir aqui se não tem nada pra fazer? Sus Eu morro de queda? Acho que não, porque também tem umas... Uma piscina de bolinha ali Um escorrega, mano Nossa, isso é muito Five Nights, cara Nossa, isso é muito... Nossa Isso é muito Five Nights and Freddy's Uma perseguição aqui, você tem que escorregar por aí, mano Que legal Ai, mas o que que eu faço, amigo? É carregando a bateria do ruim Não! Gastei, foi tudo Gastei um resto de bateria que eu tinha Eu gastei um ticket E agora? O minhocão Ai! A cara do bicho Se for pra morrer, morra logo, meu filho Cara, que bizarro Vamos de novo Eita, caraca, velho Que legal Nossa, mano Nossa Caraca O jump já é melhor do que Garten of Bum Vamos combinar Me arrepia inteiro, cara Ok Ele não me matou Tá até feliz Só que aí não aconteceu nada Ahn É pior que eu não sei o que é pra fazer Eu acho que eu tenho que colocar as cores do arco-íris Não tenho certeza Aí o pior que eu tenho que decorar Não é Deixa eu ver aqui Laranja tá aqui embaixo É essa aqui? É pior que se não for Eu vou tentar essa aqui Ah, é isso mesmo Verde Verde Eu acho que ele me pega em qualquer Nossa, que susto, mano É muito bom Tá Quando a gente morre A gente volta tudo lá Antes mesmo de pegar o ursinho Sabe? Aí toda vida que chega aqui Aí tá tendo esse diálogo Dele falando Aí conversando Tem uma porta ali triste Tá vendo? Tem um carrinho Tem esse caminho aqui Que eu não fui ainda Aí eu vou com vocês aqui Quer ver eu tomar um susto? Tá ficando escuro Tá ficando escuro demais Não enxergando mais nada Não tem nada Tá, vamos tentar novamente aqui O puzzle da minhoca Puzzle da minhoca Como é que é? Pega o ursinho Coloca lá Vai colocar a energia na máquina Aí vem aqui com o ticket Carregou ali Coloca ele aqui Aí vamos ver as cores Primeiro é vermelho Cadê o vermelho? Vermelho tá aqui Aí vem vermelho Aí ele vai lá Primeiro foi Laranja Laranja tá aqui Amarelo agora Legal esse puzzle Agora é um azul Um azul claro Tipo esse Esse ou o outro Ixi, agora tô na dúvida Vai esse É Agora o azul mais forte Azul escuro E depois o roxo Vai Tava longe Tô com medo da minhoca Tô com medo da minhoca Tô com medo da minhoca, mano O roxo tá aqui É roxo? É roxo Vai Nice Vai pra lá, minhocona Cara, que puzzle interessante Já gostei demais já E o jump muito bom Criatura bizarra demais, cara A energia tá faltando aí Viu só pra lembrar Essa parede tá meio sus Parece que vai quebrar A qualquer momento Quem Será que essa aqui Foi a minha Cara, o personagem Começou a andar Mais devagar Só porque eu vou passar Vou cair Zero suspense aqui Vou ver o O ruim agora Quer ver? Qual será o tamanho Desse capítulo? Gente, eu não faço ideia Se isso aqui vai ser vendido Pro capítulo Ou se já é o jogo Completo Eu não sei Eu não sei Tem alguém na escuridão A gente viu ali Jogo de terror Sem lanterna Não é um jogo de terror É qualquer outra coisa Tá Que isso? Enfim Eita Ó o minhocão Eu não falei pra vocês Que era o minhocão Que tinha feito Aquele Falei pra vocês Que tinha sido o minhocão Que tinha feito aquele buraco Ah, essa gosma Que caiu, véi Vamos correndo muito Eu não entendi muito bem Se eu tenho que jogar O flash da câmera nela Eu acho que não Acho que o flash da câmera É só pra gente observar Acender a lâmpada É isso mesmo A lanterna Enfim Vamos lá pro outro lado Eu tô escutando o barulho De um bicho Como se estivesse vindo Atrás de mim Deve estar em qualquer local Oi É o Glimmiss É o Glimmiss Não, esse aqui não é o Glimmiss não Esse vermelho não é o Glimmiss Isso ali é bizarro Agora vai aparecer um verde Cara, o verde tava ali Eu quase Desligar A lanterna acaba Aparentemente não Talvez eu precise de algum item Pra poder fazer isso ali Funcionar Tá, vejamos onde é que eu tô Isso aqui pra carregar O brinquedo Não Pra colocar alguma coisa aqui Talvez Precisamos arrumar Tipo uma Uma alavanca Alguma coisa assim Do tipo Pra poder recarregar Só que nosso ursinho Está sem bateria Pra poder avançar Como é que eu farei aqui agora? Tem como subir isso aqui? Nossa alavanca Tá lá do outro lado Certo Como é que eu farei Pra passar? Será que é assim? Provavelmente Tem muitas caixas aqui Eu acho que é pra esse mesmo Tá, vou pegar mais uma aqui Pra ficar no jeito Cara, é muito sensível Tá Né Fácil Você pega neles Eles ficam querendo Atingir o outro Sabe Derrubar o outro Com certeza Não é isso Cara Por baixo Não dá pra ir Cara Mas deve ser isso mesmo Fazer uma fileira Assim, sabe Vamos colocar Um atrás do outro Assim, ó Vamos pegar Aquela outra caixa Tipo assim É the best player The best player Essa porta vai abrir Tá muito tranquilo Tá tudo muito bom Essa caixa pega Pega não E aqui não abre mesmo, né E essas outras caixinhas aqui Ó As caixas Que não é pra interagir Cara Tem as caixas certas Que são pra interagir Não consigo interagir Com outras Escuta o barulho Da minhoca Quer ver Elas vêm atacar Recarrega, bicho Frankenstein Tá demorando muito Pra recarregar Eu tô achando que Eu posso ser atacado A qualquer momento 33% Demora um pouco, né Irmão Cara Tô gostando muito Da atmosfera do jogo Realmente uma Falava que era um Acampamento pra crianças Alguma coisa assim Do tipo Mas tá muito industrial Pra ser isso, mano 100% Zero de fábrica, mano Nice Vamos colocar lá no painel Agora pra abrir a porta Olha E aqui dali Tá com curto Setor D C Não abre Abriu Não sei se eu quero ir, não Outra criatura Pode ser que Eu ia dizer Pode ser que seja Só pra gente entrar Pra pegar As caixas E vazar Temos uma portinha aqui Não, não é porta não, cara Já ia falar Deu uma mini travada Tá, eu deixei o negócio Pra trás Deixa eu só dar uma olhada Aqui nessa porta Que eu abri Não foi Ó, e como eu não consigo Pegar as caixas Eu até pensaria Em pegar uma caixa Colocar ela ali, ó Pra gente poder Pular e passar Só lembrando Que a gente vai ter Série hackeando Esse jogo Com certeza, viu E eu já fiz Uns testes aqui Vai rolar Evil, 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 evil Só o ruim, só o ruim Ixi, é o minhocão São três minhocão, cara Vermelho, verde Tem um que é do doce Tem um que é todo machucado E um normal Qual é a porta Que eu devo seguir A porta da minhocão Ou a porta do ruim Aí eu fiquei na dúvida, hein Aqui é um coelho, mano Ah, a gente não vai Ter só o ursinho, não, mano Ixi Cara, tava tudo bom Tudo, só foi Eu já liguei, já Tava tudo bom Tudo, mano Só foi eu chegar Que começou a dar problema Que caiu a energia A gente tá na parte De cima Daquele local Onde eu estava Agora há pouco No local principal Porque eu tô vendo Que tem um escorrega ali E tem tudo Tchoyville Tchoyville Não tem como falar O nome desse jogo Sem lembrar da cidade Aí no Rio É no Rio Grande do Sul Pode tá fechada Tô olhando se tem Algum ruim ali O que é isso Tá A gente recarregou A bateria Ó A gente vai poder Descer pelo escorrega Deve ser isso, hein O Mod Mundi É o seu nome Da minhoca Que a gente vai ter que Não tem como entrar Com esse rapazinho aí Tá Quebrado Warning Tá Deixa eu Vou Eu vou parar Vou ver o que tem Lá do outro lado E depois volto Ah Eu encontrei No meio do caminho Essas imagens aqui Com os nomes deles Ó Blaine Blaine Aí Tinha outro aqui Só que eu peguei Peguei tão rápido Esqueci de ler o nome Tá Vamos conferir lá Do outro lado Pra ver se tem alguma coisa Antes de prosseguir Olha lá Lá no chão Ronnie Esse é N Ronnie Agora o legal Vai ser o lembrar Eita Minha lanterna Fica morrendo Tá Vamos descer Cara São três Minhocas São quatro Tem essas três Que tem aqui Ó Fora aquela Que fica lá No puzzle Do arco-íris São quatro Foram quatro documentos Que eu peguei Agora Um com cada Agora eu não consigo Acessar Os documentos Que eu peguei Que é ruim Porque eu já esqueci O nome deles Vamos descer O escorrega Acho que essa porta Não vai Cara Não queria vir Por aqui não Viu Quer ver Aparecer o Sunrise Aqui dentro A minhoca saiu Velho A porta aqui Tá aberta agora Velho A porta tá aberta Será que o jogo Vai acabar agora Ah Papilha Rapadura Não faz isso Comigo não Mano Que que é isso Aí amigo Como é que você Me fala o serviço Descer aí Companheiro Você não faz o serviço Descer não Irmão Mano Não Não Sai Sai Vai Mano Que medo Muito bom Nossa Cara O bicho Se jogou Nossa O jogo Travou Certo De volta Aqui Rapaziada Olha só Quando morre Volta muito Cara Tive que pegar Todos os seus documentos No chão Novamente Certo Mano Se eu for Se eu for Ele vai correr Atrás De mim Eu vou Fazer o que Da vida Irmão A porta Aqui tá Fechada Será que Eu tenho Que mandar Eu acho Que eu tenho Que mandar Um olé Nele O que faria Sentido A gente volta Correndo Pega o escorrega E vai pela Porta Onde ele Tá Deve ser Isso A porta Aqui tá Fechado Tá tudo Fechado Novamente Deve ser Isso Eu acho Que vai ser Capítulo Só pode ser A gente vem Aqui Aí sobe Eu tenho que Pular Tem que se Abaixar Beleza Ok Vamos tentar Essa estratégia Tem um Negócio Aqui Mano Iniciou Tá Vamos lá É impressão Minha salanta Não tá morrendo Cara Que a Aparição Dele é muito Boa Ele vem Pulando Sai Daê Deu ruim Demais Só corre Agora Irmão Deixa Tudo Pra trás O bicho Não Vai Corre Aí Foi Só corre Cadê a porta Ah Perfeito A porta Fechou O que Que eu faço Da vida Agora Ah Meu Deus Do céu A porta Fechou A porta Fechou A porta Fechou A porta A porta Fechou Opa Você me Respeita Cara Já consegui Um esconderijo Aqui mano Você não Vem né Você não Vem né Você não Consegue Eu também Não consigo Sair Nada Não adiantou de nada Você não Consegue Cara O que Que eu faço Agora da vida Mano Mas aí Não adiantou de nada Eu Eu não morro Mas também Eu não vou conseguir Não adianta Não adianta né É Vou ter que ir de frente Pra ele cara Não tem o que fazer não Pessoal Eu não tenho Ideia Do que Que eu tenho que fazer Nesse momento Aqui Que essa porta Vai se fechar Eu vou tentar Dar um zolé Nele aí Vamos ver né Ah a porta Se fecha Cara Ai meu Deus do céu Já aconteceu Já Vou subir nessa Plataforma Eu não sei se ele Vem atrás de mim Aqui Olha lá Será que ele vem Ele vem Ele vem Sim Ele vem Demais Amigos Ele vem Muito Tava aí Larinha Descendo agora Meu Deus do céu Eu não esperava Por isso não A gente Sabe o que a gente Pode fazer Subir aqui mano Aqui ele não vem não Confia que aqui Ele não vem de jeito nenhum Mas se o bicho estiver Muito bem programado Pra subir aqui mano Aqui você não vem né Aí eu tava pensando Será que a gente Não tem que fazer ele Desistir da gente Sei lá A gente passa um pedaço Aqui Ele vai embora Se eu for lá pra baixo Ele vai tá esperando a gente Bem na porta Não vai Vixe vai Olha aí ó E agora Eu faço o que na vida Que vida Meu Deus do céu O que que eu faço agora Caras Eu não faço ideia Mano Me arrependei de ter vindo pra cá Vou morrer de novo Não tenho o que fazer Meu irmão Acabou Vamos apagar a luz Pra ver se ele vai embora Não vai cara Ele vai ficar Me enchendo o saco aqui Vai Desce aí E aí irmão Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Não tenho o que fazer Cara Ele é muito persistente Aqui velho Ele fica só no nosso pé Não tenho muito o que fazer E o jogo me volta toda vida aqui ó E eu não consigo interagir com isso Vou tentar Eu vou ficar dando um zolé lá Até dar certo Tá Dessa vez Eu vou ficar dando um zolé aqui Pra ver se ele A porta abre com o tempo Alguma coisa do tipo Sabe Vem Aí ele vai ficar muito doido Achei estranho Aqui ele não ter funcionado A porta fecha Assim que ele passa A porta fecha Sensacional Manos Ele sobe nessa plataforma Ele fica bugado ali A gente pode esperar um pouco Aqui pra ver o que vai acontecer Mas não creio que vai acontecer Muita coisa diferente não Ele não vem nessa plataforma Eu vou tentar mais uma vez Dar um olé nele aqui Utilizando esse escorrega Que eu acredito Que ele não tá aqui No enfeite Escorrega Escorrega Deve se vir pra outra coisa A não ser escorregar Tá Entra aqui um pouco Aguarda ele Tá Ele apareceu bem lá na hora Escorregamos ali Deu tempo Mas rapaziada Tá complicado Eu subo Eu subo Ele já tá bem no meu pé E ele é muito rápido Pelo amor de Deus Isso é muito rápido Hein amigo Isso é muito rápido Cara Será que se eu encostar Lá na porta Abre mano Eu não tentei ainda É só encostar Lá na porta E ela vai abrir É porque se eu for ali Ele vai me pegar Vai me matar Aí azedou Eu vou no escorregar novamente Pra pegar um pouco mais De distância dele E tento ir de novo lá Aquele lado ali Eu já fui Não tem nada Tá Antes que alguém me peça Pra eu olhar ali Aí já escorregou É automático Viu Chego ali na beirada Ele entra só E desce Abre 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 O pendedor O pendedor O pendedor Oh meu Deus Não tem como Cara Rapaziada Eu tive uma ideia Eu vou fazer o seguinte Quando a gente desce Por esse escorrega Ele fica ainda Piscando muito Essas luzes Dos olhos dele Sabe Do escorrega aqui Desceu Ele fica assim Olha Agora não tá nada Reparem Não tá nada Tá vendo Só que quando eu voltar Ah tem uma parada Interessante também Que eu perceber É que se eu voltar Na Na parte do atendimento Aqui onde tinha aquele ticket Ele vai voltar de novo Ó Vamos pegar E vai que sirva pra alguma coisa Um easter egg Algum segredo aí depois Mas o interessante é que Analisar que isso aqui Não está funcionando E ele vai funcionar Vou tentar me esconder ali Cara é muito bom Essa aparição dele Cara Olha ali A luz começa a piscar É o único local Onde tem algum tipo De sinalização Pra gente ir Tá vendo Entrou aqui ó Só que eu já vim aqui Antes Antes do Bicho do ruim Aparecer aí Não acredito Não acredito Não acredito É muito específico Nossa É muito específico Por que não aconteceu No outro lá Mano Toda a energia Do local Voltou agora Eu estou com o ticket Será que eu consigo usar agora Não Vamos avançar Vamos Cara Tá bom Pelo menos a gente conheceu Muito bem essa área Vamos até o fim Vamos até o fim Eu acredito que esse jogo Não deve ser muito longo não Escutei um barulho É a porta fechando Alright Temos o que aqui Dá pra interagir com ele Se dá pra interagir É porque a gente vai ter que Precisar dele pra alguma coisa Já vou tirando ele daqui Provavelmente é pra subir Deixa eu ver se eu consigo subir Se eu consigo Então provavelmente é pra subir Piscina de bolinhas Me lembra aí A Day Carry Cara Vou falar de novo né Ah Possivelmente eu tenho que fazer isso Não faço ideia Vamos ter que descobrir aí Ah Reacei Ah A plataforma tá sumindo Legal Agora eu tenho que pegar Esse amarelo E vou ter que levar para Aqui é o Vejamos aqui Como é que vai ser isso Ah Já vi Vai ficar indo e voltando Perfeito Derrubei sem querer Sensacional Muito bom Big Boss Muito bom Você é o melhor jogador Desse jogo Confia Tá Deixa eu pegar esse daqui E colocar nele Não sei se tem relação da cor Acho que tem relação da cor sim A plataforma tá ali Tá Então vamos ter que fazer o seguinte Pega esse aqui Vou colocar ele bem na beirada Não Não Tentando agora Colocou Vaza Vaza Meu amigo É que o botão de segurar É que o botão de segurar É cara Como é que eu ando E aperto o E ao mesmo tempo Por um milagre de Deus Eu consegui Tá Mas isso aqui é melhor de fazer no controle Depois eu vou pensar em jogar com o controle Com isso aqui Deve ser infinitamente mais fácil Colocou ali Agora eu preciso do verde Eu não tenho onde colocar esse verde não Na moral Eu apertei aqui Fez o que Que eu não sei Ah Liberou um caminho Não O verde A plataforma do verde É lá na parte de lá Certo E aí depois Eu faço o que da vida Tá Com o verde em mãos agora E o amarelo ali Eu vou descer com ele É Eu acho que abriu um caminho Aqui na parte de baixo Cara É muito ruim de segurar Os blocos Abriu aqui do lado Vermelho Vermelho é lá na plataforma de cima Olha Eu não consigo pular ao mesmo tempo Que eu tô com ele na mão Só que aí O verde Se viu só pra abrir essa portinha aí Né E somente essa função Então pode ser que a gente ainda Vinha usar O verde de alguma forma Não Não sabo Ainda não sabo Tentar subir os dois aqui Ao mesmo tempo Colocar eles Deixa eu Tirar essa plataforma aqui Pegar o vermelho Colocar aqui E o verde também Pra eu já levar os dois Lá pra plataforma de cima Nice Ok Vermelho Colocar aqui do lado Alguma coisa fez Não percebi Abriu ali Uma coisa que eu tô reparando já Que eu vou precisar da caixa amarela Que tá lá em cima Pra poder Colocar lá na parte de baixo Tá vendo ali Então Eu vou aproveitar Que eu tô aqui em cima já E já vou pegar a caixa amarela Vai aparecer Vai aparecer agora Sem nada na mão É fácil de pular, né Agora aqui é fácil Nossa, ainda bateu A cabeça no teto ali Quase caiu Pega aqui a caixa amarela Ela vai fechar a porta de baixo Que não tem utilidade nenhuma Pra gente Ó O verde ali também, hein Tem que levar o verde pra lá, hein Esse aqui Vai aqui A luz tá ligada Por algum motivo Faltou energia Eu tenho que trazer o verde Evil, evil, evil Ó O verde tá aqui Será que não pode ficar sem energia, velho? Então o bicho aparece Plataforma ali Desceu Provavelmente agora Eu posso pegar o azul Que não vamos precisar mais dele Não desse lado daí, né Coloca o azul aqui E agora tá faltando Só mais uma peça Que é A peça vermelha Vou colocar aqui E a peça vermelha Ela vai tá aqui Cara, o final do puzzle Eu desenrolei ele bem Aí a porta lá da parte de baixo Fechou Vai, faz sentido Tá, o início do puzzle Até que eu comecei Um pouco devagar Cara Uma coisa que eu tava reparando agora Tem esses buracos ali, velho Será que um bicho saia Se eu tivesse feito alguma coisa errada Será que um bicho saia Desses buracos? Você tá com cara de perseguição Capítulo 2 de Pop Playtime Isso aqui, ó Deitar ao meta Vou, eu vou colocar a cara De uma vez aí Ok Tá, só temos um caminho Porta lá de cima Porta lá de cima Fechou Beleza Sensacional Escutando o barulho do minhocão Mano, que cena da hora, velho Tem uma caixinha de música tocando ali Peraí, tá muito alto Vai Vai Ok, ok, ok Calma, o caminho tá pra cá Você tá doido, irmãozinho Lá vem ele Cara, ele não é lento, mano Ah, me ferrei Me quebrei aqui, cara Errei o caminho A sorte que o jogo volta mais ou menos aqui perto Já de cima dessa escada Só tenho que interagir com ela As bolinhas me levando pra baixo Só vai agora Vai Vai direto Pega aqui pra esquerda Foi Cara, ele não é muito lento não Viu, rapaziada Ah, eu tenho que adivinhar a porta aqui agora Só que me faltava mesmo Tem muitas portas aqui, ó Tá, tá quebrado Central de controle Ah, sensacional Morri Morri, 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 morri Ah, não, mano Tá Eu tô com quase Tô com mais de uma hora e pouco que eu tô jogando aqui Só morrendo A gente morre muito fácil Tipo assim É muito tentativa e erro Mas o jogo é muito bom Vamos fazer speedrun desse jogo Entra Cara, aqui, velho Eu vou pegar esse caminho aqui Tem um buracão aí na parede também, velho Tem vários buracos na parede Vai por aqui mesmo Vai pro esgoto aí Vamos por aqui Provavelmente o caminho certo é por aqui Ou não Ele não tá vindo atrás de mim, não Ah, você tá de brincadeira comigo Você tá de brincadeira comigo e vai ter puzzle Ah, mano, você fala sério, velho Oxe, nessa altura do campeonato, irmão Ok Eu meio que Peguei agora Mais ou menos a ideia do que tem que fazer agora Cara, é muito tentativa e erro aqui, tá Já morri aqui umas quase dez vezes Tentando descobrir o que tem que ser feito Mas eu acho que eu cheguei numa Ficou faltando uma parada aí Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Tem vários caminhos que vai levar a gente pra morte Isso é verdade E tem algumas portas no meio do caminho Que são tudo Porta falsa Tudo trancado O que que acontece? Tudo está relacionado a esse túnel A gente vai encontrar uma numeração nele E ele começa a partir desse ponto aqui 5 0 5 0 5 0 5 0 7 Ainda tem o último ali 5 0 7 8 5 0 7 8 Enter Foi Ainda tá correndo atrás de mim Eu não sei não, mano A mano Mano Paciência, viu? O bicho é muito rápido Nosso personagem Não anda É um fumante nosso personagem Tá Vamos aqui de novo, meu querido O código parece que muda 4 4 6 4 6 8 Agora você dá tempo, né? 4, 6, 8 4, 6, 8 0 4, 6, 8 0 Enter Pronto, foi Não vou nem olhar pra trás pra não perder tempo Sei que ele vai estar bem colado em mim Vai, vai, vai Aí, foi Vai embora, Hugwug Finalzinho aqui parece Dead Space 1, mano O bicho tentando abrir a porta aí Terminamos em 2, Roblox Do mesmo jeito, cara Subindo o elevador aqui Nice No estilo Enquanto tiver A bateria acabou A bateria acabou A bateria acabou Ah, meu Deus A bateria acabou, irmão Ah, meu Deus Vai dar ruim Calma Pega 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 o ursinho Não Tu tá aqui Ah, meu Deus do céu A história continua Falei pra vocês Mano Ah, parabéns Parabéns Ótimo game, cara Gostei muito Os puzzles inteligentes Interessantíssimos Achei ele quebrado O bicho é muito rápido Mas ali Dá tempo de fazer Mas você tem que morrer muito Pra poder entender Mas é muito bonito A narrativa A história Tá faltando uma legenda Aí eu acredito Que eles devem colocar Uma legenda em português Ficava top demais Mas gostei demais Uma aula de como Lançar um joguinho Achei meio salgado Agora no lançamento Tá Mas tá muito bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu trago uma série aqui Tentando hackear Pra ver se a gente consegue Descobrir algumas coisas aqui Tá bom Galera, eu vou ficando por aqui Se possível não esquece De deixar aquele like É fundamental Para o YouTube entender Que esse conteúdo é bacana E que vocês também gostam Se inscreve Ativa o sininho de notificações Para não perder nada Eu vou ficando por aqui Abraço a cada um de vocês Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.